Detalhes completos, você acessa agora www.meionorte.com Muito bom, muito bom, Farol, meionorte.com Cadê o jogador? Só vi o Aria até agora Até agora eu só vi o Aria, eu preciso saber onde estão os outros jogadores Opa, estou vendo mais Quantos deles tem aqui? Mais jogadores Já que você não está me vendo, quantos deles tem aqui? Dois Estou vendo aqui mais jogadores Mas falta um jogador Agora o time está completo Aí estão eles Já já vou anunciar um de cada vez Aí estão os jogadores Os jogadores, aí estão os... Mirones Desculpa Como é? Mirones Gente, cadê a brevidade inteligente que a gente tem que pesquisar Mirones Aqui É algum xingamento, né? Do jogo do poder, os Mirones Não, Mirones foi bom E aí, doutora Idezina? Gente, olha, o Google que deu aqui Nossa chefe está acompanhando o programa Observadores Não, o Google é o que deu aqui Eu não posso nem falar nesse horário Não, sai, Apoliana Você leu errado Falaria o que é São pessoas observadoras Pescrutadoras Sim Pesquisadores Pesquisadoras Aqueles que vão atrás das coisas É, que ficam bisbilhotando as coisas Mirones Está certo ou não está certo? No meu Google não está Você gostou ou não, Fran? Eu estou em dúvida, Amadeu Porque o significado que a Apoliana me mostrou Não, tira Apoliana Apoliana não É o significado mais 18 Então eu diria que não Não, tira aí Apoliana, rapaz Eu definitivamente não sei O Ari leu certinho lá Vai, fale Então sim, sim, sim Boa tarde Boa tarde, Amadeu Boa tarde, Guga Ari Apoliana E a você que está nos acompanhando na audiência Hoje tem tempo para o gente que vê a gente, Amadeu É rapidinho É rapidinho É só uma foto Pois vai lá Coloquei o grupo O Júnior Gavião Novinho da Risoleta E o Maguinho Eles que estão na audiência São lideranças que estão no grupo do Jogo do Poder Tem aí, Nádia Sempre participam Eu coloquei no grupo Ah Muito obrigado aí pela audiência Gente que vê a gente Gente que vê a gente Ao vivo e se mexendo Vendo o Jogo do Poder Deixa eu cumprimentar o nosso convidado especial O jornalista Guga Noblar Guga Noblar Guga, você notou que ele quase diz Guga Chakra, né? Ele falou Guga Chakra Guga Meu nome Mas se você olhar para esse cabelo aí Não está longe, não está não? Totalmente diferente Está muito longe, não E aí? Mas Amadeu, esse aqui eu faço sozinho em casa O Guga Chakra, ele vai no melhor cabeleireiro para fazer aquilo lá Isso aqui eu fiz sozinho com uma máquina em casa É, tem que respeitar Tem que respeitar Boa tarde, obrigado por participar com a gente hoje Guga, seja bem-vindo sempre Estamos juntos Amadeu, Franci, Ari, Apoliana Agora eu só estou vendo o Franci por enquanto A minha tela é só o Franci Eu não estou vendo mais ninguém Se tiver como eu ver todo mundo aí vai me ajudar também Mas estou vendo o belo Franci aqui na minha frente E é um prazer participar desse programa maravilhoso aqui com vocês todos Muito bem Toma, Farol Podia dormir sem essa Olha, devo dizer Gente, é o seguinte Vocês que não são jornalistas Eu cursei jornalismo na Universidade Federal do Piauí E os livros adotados pelos meus professores na década de 1990 Eles eram escritos pelo pai do Guga Que está aqui conosco Ricardo Noblá Como arte de fazer um jornal diário Que eu tenho até hoje a edição Velhinha Então, assim, eu estou agora do lado daquele que é o filho do cara que escreveu os livros Onde eu aprendi a fazer jornalismo Porque a bibliografia do curso adotava os livros do Ricardo Seja bem-vindo Que maravilha Obrigado, obrigado Obrigado pela força Seja bem-vindo Eu tenho dois gente que vê a gente rápido Um deles é o seguinte O prefeito de São João do Piauí está nos assistindo E ele disse o seguinte Ari, você foi justo Ednei O prefeito Ednei Modesto Amorim Ele disse, Ari, você foi injusto comigo Toma Eu, publicamente, reconheci a participação do ex-deputado Zé Santana Presidente da GESPISA Nas obras hídricas aqui do município E ele, para provar, mandou para mim um card Onde ele, de fato, reitera a parceria com a GESPISA Para fornecer água ao São João do Piauí Está feito o registro, prefeito Passificou, vamos lá E o segundo é o deputado federal Florentino Neto Do PT Que foi padrinho no final de semana Do lado da esposa dele, a ex-primeira-dama de Parnaíba Dona Flaviana Veras Dessa fofura que está no seu vídeo A Yasmin Mendes Filha da jornalista Laysa Mendes Um abraço ao deputado Florentino Me deu lá umas três manchetes Boas A dona Flaviana E a Yasmin também Está ali, olha Ela estranhou ele aí na hora Atenção a Poliana Oliveira Vamos fazer no início da segunda parte o gente que vê a gente Certo, a partir de amanhã Deixando bem claro, senhoras e senhores que estão em casa Aguardando o gente que vê a gente Eu vou atender esse pedido do Amadeu Até porque hoje é uma tarde especial Com a chegada do Guga aqui ao nosso time Quer também desejar as boas-vindas para ele O nosso boa tarde tradicional Para quem está nos acompanhando E claro, para os nossos colegas aqui Que estão no estúdio comigo Para o meu querido Ari também Aliás, um abraço para Goiás O estado de Goiás Já acompanhando aqui a Rede Meio Norte Brasil A partir de Goiânia e cidades todas do estado do Goiás O Planalto Verde Brasileiro Acompanha agora ao vivo A Rede Meio Norte Brasil em TV aberta A Rede Meio Norte Brasil em TV aberta Um grande abraço a todos vocês aí de Goiás Vamos começar aqui Cadê a Socorro? Já está ok? Já temos Socorro Sampaio? Sim, então vamos lá Atenção, conexão internacional com Socorro Sampaio A embaixadora da Rede Meio Norte Brasil na Europa Olá Socorro, boa tarde Ainda boa tarde mesmo Você é um luxo, tudo bem? Que mudança, né? Pois é, olá Brasil, boa tarde Brasil Vamos começar com o Trump Acabou de sair a decisão da Suprema Corte A gente tem manchete, Nágio? Eu até pedi aí manchete, não sei se deu tempo de fazer A gente tem manchete, não sei se deu tempo de fazer